Fala turma! Quanto tempo, hein? Estamos de volta, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Primeiro vídeo do ano, né? De 2023 Tirei alguns dias de férias aí pra pensar, repensar algumas coisas Referente ao canal, aos trabalhos aqui na internet, né? Então agora é a hora de voltar a produzir conteúdo aqui pro canal, certo? Mas primeiramente, eu quero saber como vocês estão Como passaram aí, final de ano, como é que passou o Natal Como é que passou o Ano Novo Conta pra mim aí, me atualiza das novidades Deixa aqui nos comentários que eu quero saber tudinho, hein? Então vamos lá, turma Da minha parte, passei muito bem, graças a Deus Passei com a família Pra quem não sabe, eu trabalho CLT ainda, né? Então realmente, o negócio tava pegando Ainda está pegando um pouco no trabalho lá Então a gente teve que dar uma Uma reduzida aí pra Não pirar Não é mesmo? De muita coisa pra fazer Mas vamos lá Vamos falar um pouquinho sobre o futuro do canal Sobre o destino do canal Mas antes eu vou pedir pra você deixar aquele like Se inscreva no canal se ainda não for inscrito Pra não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal Tá bom? Vamos lá Qual que é a ideia daqui pra frente, pessoal? Pra que eu consiga continuar Entregando os conteúdos aqui do nosso canal Eu precisei fazer algumas alterações Pra dar conta, né? Eu preciso gravar vídeos relevantes Pra vocês, é claro Mas eu preciso Que tenha Que seja algo mais simples E com menos edição Então a ideia do canal Já é uma vontade minha Já de muito tempo atrás É deixar o canal um pouco mais pessoal Claro, dentro, né? Do conteúdo automotivo Que é a ideia do canal Mas Vamos no formato ali Mais de vlog Gravar mais dentro do carro Às vezes tem alguma ideia bacana Pra gente trocar aí A gente caminhando A gente grava um vídeo Pra não deixar vocês sem vídeo Porque deixar aqui o canal sem produzir Não é legal Tá bom? Então a gente tem que fazer algumas mudanças Pra conseguir entregar aí O nosso compromisso aqui com a plataforma, né? Principalmente o calendário Eu ainda não consegui fechar aqui no canal Mas ao longo da semana Eu já vou tentar colocar um calendário pra vocês Eu deixo lá na aba comunidade, né? Os dias que terão vídeo Os horários Eu vou tentar trazer ali Por volta das 8 horas da noite Eu vou tentar fazer esse teste Das 8 horas da noite, tá? Vou insistir um pouquinho nesse horário aí Eu acho que vai ser mais relevante, né? Então Durante a semana eu coloco isso pra vocês A ideia é fazer mais live Eu percebo que muitas pessoas aqui do canal gostam Quando eu faço live A gente troca muita ideia Principalmente aí a galera que tem EcoSport, né? O canal foi bem conhecido na época que eu tinha EcoSport Quando a gente produzia vídeos referente a esse carro aqui no canal Porém, como eu sempre informei aos senhores Mudanças sempre podem acontecer E temos que estar preparados pra essas mudanças Sempre temos que estar preparados pro recomeço Por motivos particulares Por motivos particulares O EcoSport foi vendido, né? E com isso a gente tem que renascer novamente Trazer novos conteúdos Eu sei que muitos de vocês aqui Gostam de vídeos sobre EcoSport A própria plataforma acaba entregando mais vídeos quando se trata desse carro Por conta Por conta que durante muito tempo a gente fez vídeo referente ao EcoSport Isso é normal aqui na plataforma Há tempo que eu queria fazer vídeos lendo comentários Se eu acho bacana, é um vídeo um pouco mais descontraído Então a gente pode pegar um dia da semana E fazer um vídeo mais lendo comentários de vocês Comentário positivo, comentário negativo, né? Pra gente dar uma descontraída Então vocês fiquem atentos Que eu vou tentar colocar conteúdo de EcoSport Dentro do tema Lendo o comentário aqui do canal Porque, claro, a grande maioria dos comentários que temos aqui É sobre EcoSport Então, fiquem atentos Principalmente quando eu fizer vídeo referente a ler comentários Tem grande chance de alguma coisa relacionada a EcoSport Vir aqui também E, claro, se tiver um comentário mais específico Várias pessoas fazendo praticamente o mesmo comentário referente a esse carro A gente pode trazer um vídeo, sim Um vídeo extra aqui falando do EcoSport, né? Por que não? É um prazer enorme pra mim Trazer vídeos de um carro que me fez ser conhecido aqui no YouTube, tá bom? Então a galera do EcoSport fica atento principalmente a esse dia Que tem grande chance da gente falar de EcoSport nesse dia aqui, tá bom? A aba comunidade eu já falei pra vocês, né? Que pode ficar Ficarem atentos Aí que eu vou passar algumas novidades Algumas coisas Então fiquem atentos a essa parte da aba comunidade Sobre a nossa lojinha Ela vai estar em segundo plano Eu até tentei trazer novamente a loja pro canal Mas demanda tempo pra administrar tudo isso Um tempo que infelizmente agora eu não tenho Então a loja a gente vai deixar pra segundo plano Vou bolar aqui alguma outra estratégia pra gente não desistir da loja também, tá bom? Outra novidade que eu vou tentar me adaptar aqui na plataforma É referente aos vídeos curtos, né? A gente sabe que agora a onda é os vídeos curtos Então a gente vai tentar adaptar alguma coisa Pra gente entrar nessa onda dos vídeos curtos aqui no canal também Vamos fazer um teste Eu não sei como é que vai ficar o canal com vídeo longo e vídeo curto Eu não sei como é que vai ficar as diretrizes disso Só testando pra gente saber, né? Então a gente tem que estar em constante evolução A gente tem que estar bem maduro o suficiente pra aceitar as mudanças E a gente tem que adaptar essas mudanças A gente quer continuar trabalhando aqui, né? Então é uma coisa que realmente eu tenho um pouco de dificuldade Com esse lance de vídeos curtos Confesso que eu não tenho muita intimidade com esse lance Mas é o que tá pegando agora, né? Que no caso no YouTube é o shorts Então vamos tentar bolar algum tema, algum conteúdo Pra gente trabalhar com o lance dos vídeos curtos também aqui no canal, tá bom? A live, como eu já falei pra vocês Vou tentar colocar um dia aí pra gente fazer uma live Talvez uma vez por semana ou a 10 dias Ou a cada 10 ou 15 dias Eu vou passar pra vocês também Eu sei que já tomou a cota, né? Prometendo pra vocês essa live com mais constância, né? Mas vai sair, galera Dessa vez vai sair Vamos ter que bolar uma estratégia aí Pra gente fazer a nossa live aí E trocar aquela ideia Beleza? Outro detalhe Sobre o Monza A gente sabe que Pelo menos aqui no nosso canal O Monza Ele não dá tanta visualização assim Até mesmo porque é um carro de categoria diferente Diferente De muitos Aqui do canal Que procura, né? Galera que mais A galera do SUV Do carro alto Mas o lance do vídeo do Monza Eu vou começar a postar Inclusive vai ser o primeiro vídeo Provavelmente Primeiro vídeo De 2023 Onde eu tô fazendo O cabeçote desse carro Eu vou fazer também, pessoal Pra compartilhar Com vocês Pra compartilhar Com algumas pessoas aí Que provavelmente Vai chegar no canal Por conta desse tema Né? E E E até mesmo pra deixar Como forma de registro Pra mim Né? É um carro que eu tô fazendo Como vocês sabem É um carro que eu tô reformando Um carro que tem ali Um valor sentimental E é um veículo Que eu não tenho pretensão De vender Então O que a gente vai fazendo O que for interessante Nós vamos trazer Aqui pro canal Né? E também Pra deixar registrado aí Pra mim aí Futuramente Daqui a um tempo Que eu quiser assistir A gente vai deixar Registrado aí O serviço Que nós estamos fazendo No carro Tô tentando ver Com o Marcelo Né? Que é o nosso mecânico Que inclusive Os vídeos Os primeiros vídeos Do Monza Do cabeçote Serão alguns vídeos Eu não sei dizer Efetivamente Quantos vídeos Serão na saga Do cabeçote Dele Mas serão alguns vídeos Até a conclusão Desse serviço E são vídeos Que estão sendo feitos Lá no Marcelo Que nós já estamos Gravando Né? Então eu vou tentar Aí uma vez A cada uma semana A cada 15 dias Não sei como é Que vai estar O meu calendário A minha agenda Pra gravar alguma coisa Lá no Marcelo Também Alguma dica interessante Lá na parte De mecânica Também Tá bom? Então é isso turma Eu acho que eu passei Primeiramente Algumas ideias Que eu tenho Pro ano de 2023 Claro que isso pode Ir mudando Ao longo do tempo E eu vou Avisando vocês Deixe aqui nos comentários Sugestões Pra vídeos Sugestões Pra tema O que vocês querem Ver aqui no canal Eu vou tentar Trazer Mais vídeos Aqui pra vocês Pra gente ficar Cada vez Mais próximo Beleza? Então não esqueça De se inscrever No canal Ative o sininho Das notificações Pra não perder Nenhum conteúdo Aqui do Subcompanha Feito? E eu me chamo Bruno Charme Falo diretamente Aqui do canal Subcompanha Espero você No próximo vídeo Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus